Torcedor Botafoguense, 60 segundos aqui nos bastidores da arquibancada, honrando as cores do Brasil de nossa gente, hoje tem jogo do Botafogo. Quero deixar aqui uma mensagem para você, torcedor botafoguense, o golotão Nilton Santos, mas antes disso, deixar aqui uma mensagem para a sua reflexão. Zahravi vinha para o Botafogo, fez aquele charme, aquele doce todo, a esposa não quis vir, abriu brecha para o Tiquinho Soares. Como é que é a vida, né? E agora é o Matias Rojas. Deus sabe de todas as coisas, estamos vivendo a expectativa do melhor para o Botafogo. Diego Hernandes, esse sim é que temos que depositar a nossa confiança. Um forte abraço a toda a torcida do Botafogo em torno do Brasil e no mundo.